Faremos o lançamento, a abertura oficial no dia 30 de setembro e a feira acontecer no dia 1, 2 e 3 de outubro. Essa feira a gente espera ter um crescimento em relação ao ano passado, ano passado que já foi um sucesso devido às várias atividades, novas atividades que nós incrementamos, que nós colocamos na grade do seminário, esse ano com mais algumas novidades, o seminário do café tem o seu caráter principal, fomentar a cafeicultura da região do Cerrado, principalmente aqui de patrocínio da nossa região, mas o público nosso é dos mais diversos pontos de produção e de consumo do café. Esse ano, para que a gente possa atingir esse objetivo de a gente aumentar, expandir as empresas expositoras e os participantes do nosso seminário, as pessoas que são interessadas, nós abrimos dois novos leques que seria para o ramo de pecuária, então todo produtor tem uma vaquinha de leite, ele tem um gado de corte, no ramo agrícola ele pode aproveitar isso aí, tem cavalos também, então a gente quer trazer essa turma mais também para aproveitar o seminário, aproveitar o público presente durante os 3 dias de evento. E um ponto que a gente, visitando várias feiras de café no Brasil e fora, nós percebemos que o consumo está sendo muito estimulado, as formas de preparo de café, então nós temos um foco grande esse ano para que a gente possa fomentar ainda mais, ensinar ainda mais as pessoas a consumirem o café e também preparar o café de uma forma que a gente possa aproveitar o potencial desse café que a gente prepara aqui, a gente produz aqui no Cerrado Mineiro. As empresas que ainda não reservaram seus espaços, na parte externa são muito poucos espaços ainda que restam, na parte interna, graças a essa expansão que nós estamos fazendo, nós temos algumas áreas ainda também, mas podem procurar o nosso prédio aqui da Carpa, a associação, ligar aqui, 3831 8080, falar direto com a Ejane, que é responsável pela comercialização dos espaços, do nosso seminário do café, ou pode vir aqui também, nosso prédio tão tradicional aqui ao lado da prefeitura, para a gente poder tomar um café e negociar e mostrar as oportunidades, o público de mais de 8 mil pessoas presente no ano passado, e se nós queremos expandir devido a essas novas ações que nós estamos fazendo, então nós estamos de portas abertas aí e teremos expositores do Brasil todo e até expositores internacionais na nossa feira esse ano. Obrigado, Fletcher. Obrigado a você, a associação, a Carpa, está sempre de portas abertas e é um prazer falar com vocês, esse número de audiência sua, a gente tem que só dar os parabéns para você. Um abraço. Tchau, Fletcher.